Come with me! Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turno e no vídeo hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Sunset Overdrive. Estamos vindo aqui falar com o Floyd antes do concerto, né? A gente reuniu aí várias pessoas pra fazer um show de rock para as crianças lá do hospital das Las Catrinas. Mas antes, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui se eu converso com o Jack Dois Chapéus. Eu não sei se ele tá aqui. Aqui. Por que, pessoal? Eu já tenho muitos overcharges aqui que dá pra comprar uma arma. E eu vou comprar essa arma aqui, raio concentrado. Eu não sei se vai ser boa, assim. Vamos ver o tutorial dela. Beleza. Eu vou comprar ela, velho. A gente já tá finalizando o jogo praticamente, então, né? Vamos comprar. Yes! Barato? Você comprou... Você me vendeu isso muito caro. Ah, deixa eu trocar as armas aqui, então. Personagem, armas... Vamos trocar uma que a gente não tá usando tanto aqui, por exemplo. Esse ursinho de Explolúcia. Podemos trocar... Para o... Para o... Deixa eu ver. Raio concentrado. Olha... Ela é boa contra os robôs da Fisco, né? E... Também contra ali aqueles gigantes. Tá. Vamos lá. Será que é boa mesmo? Será que é boa mesmo? Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. As catrinas me assustam, cara. Prefiro encarar a Fisco do que elas. Eu tive que colocar umas caixas de fusíveis pela base para aumentar o som. O lado ruim é... Eles podem estar filhados de overcharge. O que quer dizer que os ODs vão ver correndo. Então eu coloco umas armadilhas como costuma fazer. Aviso o Buzz quando você estiver pronto. Conserto... É, como que é? Conserto apocalipse. Proteja as caixas de fusíveis enquanto o conserto prossegue. Ah, entendi, pessoal. O show vai ser aqui e agora. Então só temos que colocar armadilhas, né? Entendi. Tá, deixa eu ver aqui as armadilhas. Pica e mata. Pode ser essa? Pá. Peraí, tô apertando o botão errado. Ah, é aqui. Beleza? Vamos ver mais aonde. Vamos colocar aqui também. Colocar aqui também. Colocar aqui também. Essas aqui pra mim são as melhores armadilhas, eu acho. E aqui por aqui, né? Deixa eu colocar aqui do outro lado. Beleza. Vamos lá falar com o King Buzo. E bora pro show, né? Subir mais. Você precisa continuar o que está fazendo. E eu preciso parar de pensar no Walter. Ah, pessoal. Eu vou com essa arma aqui, o Massacrang, primeiro. E durante o show a gente vê essa raio concentrado se aparecer um gigante, né? Tá na hora de encher o saco dos vizinhos. Teste, teste, teste. Um, dois, teste. Você fez bem. Tá me subestimando. Você agradou uma criança com amidalite. Você não salvou o mundo, nem nada assim. É, eu agra... Amidalite? Eu achei que era câncer. Mandou bem, anão. Parabéns. Precisamos de mais tempo pra nos preparar. Mantenha esses ODs longe da base e começamos quando der. Aí, uma coisa. Não deixe os ODs chegarem nos fusíveis. Eles são delicados. Mantê-los longe das caixas de fusíveis. É comigo. Ok. Será que dá pra destruir esses ODs daqui já? Tá, vamos testar esse outro aqui. Parece que deu certo. Tá, a gente tem que ir pro outro lado lá. A gente tem que ficar aqui no ar, velho. Tá, deixa eu trocar aqui de arma. Vai ser foda esse. Cadê o... Ah, tá cheio, velho. Olha só o tanto que tem ali. Deixa eu pegar a munição. Se esse show não começar logo, vamos cair fora. Não? Nossa, segura a onda aí. A Wendy tá cuidando disso. Não é, Wendy? Caixa de fusível sendo atacada. Tem um pouco de OD ali, velho. Pra cá. Será que a gente vai conseguir, pessoal? Vamos perder uma caixa de fusível. As crianças estão tão curtindo. Perdemos uma caixa de fusível. Proteja as outras. Eita, fodeu. Fodeu. Estamos quase prontos. Só mais um pouquinho. Cadê esses ODs? Eles estão embaixo, ué? Não sei. Mas a gente conseguiu aqui. Beleza. Ótimo passagem de som. E aí, Sunset City! É! Uhul! Legal! Uhul! É! Isso é tão maneiro! Se os ODs estragarem esses fusíveis vão acabar com o show. Não deixem minhas crianças tristes, senão eu mato você. Meu Deus, ainda tem mais. Ué, cadê os ODs? Agora que eles estão chegando lá, entendi. Caraca, tá cheio de ODs aqui em cima, mano. Eu esqueci essa parte aqui. Beleza, sobrou só essa caixa de fusível aqui. Tudo bem. Fica mais fácil, né, pessoal? Aí a gente tem que só proteger desse lado aqui. Olha só lá quem chegou. Cara, é muito ruim essa arma, mano. Muito ruim mesmo. Beleza. Não morreu o bicho. Ah, perdemos? Caraca, mano. Eu pensei que fosse fácil essa última parte aqui. Lol, 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 lol. Vamos lá repetir. E eu tô pensando aqui. Ah, sobrou uma caixa de fusível. Pô, voltaram as três caixas, né? Agora ficou fácil mesmo, eu acho. Agora sim ficou fácil. Fácil. Caraca, a munição minha já acabou, mano. Olha lá. Você tem uma caixa de fusível sendo ataca. Não vai ir. Eu sou aqui. Eu tô aqui. O jogo está. Olha o tanto Talvez agora a gente consegue, né Porque agora sobrou os três As três caixas de fusível Perdemos Uma Tá, beleza Tem essas duas agora A gente vai conseguir, pessoal Deixa eu ver Massacrang Ah, não dá Só tem uma munição Não Caraca, olha só O tanto de bicho tem aqui Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Conseguimos Eu já acabei por aqui Eu achei que você ia morrer Depois achei que eu ia te matar Mas agora quero estar junto de você Até te matarem Essa é a coisa mais bonita que disse pra mim Ah, ah Não, isso é que é o melhor Vou mostrar como entrar no QG da Fisco Ajudar você a entrar é tudo o que eu posso fazer Se matam a gente também As crianças já eram Beleza Acho que eu tenho um plano Missão conclui com sucesso Proteja as caixas de fusíveis Enquanto o concerto prossegue Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Não esqueça de um dia parar com o like favorito E pra quem não for inscrito Se inscreva Então até o próximo Abraço Falou Fui 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 Fui